Se você quer aprender os truques secretos do YouTube, você deveria assistir esse vídeo. Olá, creators! Eu sou Camilo Coutinho, seja bem-vindo ao Play de Prata. Não se esqueça de seguir nosso Facebook, nosso Instagram e hoje, direto e reto, um vídeo muito bacana. Truques secretos pra você usar no YouTube. Sim, inspirado por um vídeo do Hank Green, eu resolvi fazer esse conteúdo em português com algumas coisinhas a mais pra você poder utilizar aí e melhorar a sua produtividade quando você estiver assistindo o YouTube. O que eu selecionei aqui é uma série de atalhos no teclado. Pra que você não precise toda hora ir no mouse e clicar, voltar, você pelo próprio teclado vai melhorar seu desempenho na hora de assistir vídeos e com mais produtividade no YouTube. O primeiro atalho muito bacana que você pode usar é o atalho pra pausa. Eu sei, se você estiver assistindo um vídeo no YouTube, clicar em cima dele, você pode usar a barra de espaço pra pausar. Mas a barra de espaço em alguns momentos deixa de funcionar, principalmente quando você rola pra ver os outros comentários. Então você vai usar a letra K do seu teclado pra poder pausar e despausar o seu vídeo. Agora, se desse ponto que você parou, você quiser ir pra frente ou ir pra trás dentro do seu vídeo, você pode usar a letra J para voltar 10 segundos no vídeo ou a letra L para avançar 10 segundos no seu vídeo. Se 10 segundos é muito, você pode usar a Shift J para voltar 5 segundos e Shift L para avançar 5 segundos. O próximo atalho é pra você poder pegar esse tipo de coisa que aparece em um frame no vídeo. Você vai usar a vírgula e o ponto pra andar um frame pra frente com o ponto e um frame pra trás com vírgula. Ou seja, toda vez que eu fizer um anúncio de frame assim, você pode usar a vírgula e voltar exatamente no frame pra ler todo esse textão que eu escrevi em um frame só. E não precisa voltar, não escrevi nada demais. E pra quem não quer perder tempo e ver os vídeos numa velocidade maior, ou pra quem como eu quer melhorar o inglês e quer ver os vídeos em inglês com uma velocidade menor pra entender o que as pessoas estão falando, você pode usar Shift vírgula para reduzir a velocidade do vídeo e Shift ponto para aumentar a velocidade dos vídeos. Eu, por exemplo, assisto vários vídeos em português com o dobro da velocidade e alguns vídeos em inglês com metade da velocidade. Agora, se você quer assistir em tela cheia esse seu vídeo, você pode clicar na tecla F e ativar o full screen, ou seja, tela cheia. E pra sair da tela cheia, não é o F de novo, basta você apertar a tecla ESC. E caso esse conteúdo for em outras línguas e você quiser ativar a legenda, a próxima dica é pra você apertar a tecla C e ativar as legendas, né, os captions no vídeo que você está assistindo. E logo depois que você ativar a legenda, você pode apertar a tecla Mais para aumentar o tamanho da fonte da legenda, ou a tecla Menos para diminuir a fonte da legenda. Isso é muito útil. E pra fechar essas dicas, uma dica do volume. Apertando seta pra cima, você aumenta 5% o volume do seu vídeo, ou apertando seta pra baixo, você diminui 5% no volume do seu vídeo. E eu espero que você tenha gostado dessas dicas ultra secretas de como navegar no YouTube com o seu teclado. Eu sou Camilo Coutinho, agente secreto aqui do Play de Prata, e nos vemos em uma próxima missão. e nos vemos em uma próxima missão.